Tudo pronto Rogério? Pronto. O que nós vamos fazer hoje? Plantar esse repolho aí. Plantar o repolho? É. Tá aqui ó. Muda de repolho em beterraba. Rogério, a beterraba também vai plantar só o repolho hoje. Já deu uma regada, olha aí. O repolho é bonito, hein? Tamo junto pessoal, aqui ó, na horta do Rogério hoje pra plantar repolho. O repolho que eu uso aqui é da qualidade Astros Plus. Vamos pesquisar na internet aí um pouquinho sobre essa qualidade de repolho aqui, mas enfim, é essa que ele planta aqui ó. E hoje não é só plantar o repolho, é no meio da plantação de coentro que nós vamos fazer isso. Em média Rogério, vamos fazer uma conta pro pessoal ver aí. Qual o distanciamento de uma carreira pra outra fica o quê? Uns 40 centímetros, mais ou menos. Uns 40 centímetros? É. Aqui ó, plantou uma, com a outra, plantou. Lembrando Rogério, vamos falar pro pessoal, esse coentro aqui é onde tinha aquela tiririca. E aí a tiririca você fez o quê? Arrancou tudo? Arrancou a gente de fora. Aí ó, olha como tá aqui ó. Lembra disso? Na descrição do vídeo aí vai ter o link pra vocês assistirem como se o daqui tava empesteado de tiririca. O Rogério também não sabe por quê. Por que o Rogério deu tiririca aqui daquele jeito? Porque tem, depois nasce, no frio ela some, depois nasce no... É né? Não tem uma explicação mesmo. Tá certo. Então, bora lá plantar esse repolho aqui. Ah, aqui do lado tá a Edinalda. Edinalda, tudo bem? Tudo. Boa tarde pra você. Boa tarde. Faz tempo que nós não se vê, hein? E como é que tá o trabalho aí, Edinalda? Tá muito trabalho. Trabalhando bastante? É. Tá certo. Ó, Edinalda planta um pouquinho diferente do Rogério, ó. Ela vem com a mudinha e interra direto. O Rogério faz a cova e interra. Cada um tem seu jeito, né, Edinalda? É. Aí ó. Depois o Rogério reclama. Ah é? Depois o Rogério reclama, ó. Olha aí. Tá certo. Tamo aí. Vamos acompanhar com nós essa plantação de muda de repolho no meio do coenho. E eu não posso ficar de fora, né? Vamos ajudar também. E vocês aí, sigam nossas redes sociais. Arroba o Agronossos. Tamo no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tamo aqui, ó. Na horta. Tamo junto. Tamo no Instagram. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto